Música Olá, meu nome é Thiago Villalobos Meu nome é Grace Somos educadores da unidade do SESC São Caetano E a nossa estação de hoje estará composta por uma corrida de carrinho Para essa atividade, cada participante deve separar uma caixa de papelão E decorá-la com toda a sua criatividade Também vamos usar dois panos por participante Que a gente vai utilizar para se deslocar durante a nossa corrida Seja bem-vindo à nossa primeira fase Na nossa primeira fase, nós vamos nos deslocar sentados no pano Conforme você está vendo Preparados? Um, dois, três, valendo! Sejam bem-vindos à nossa segunda fase Para essa fase, vocês vão precisar dos dois panos de chão Coloquem um pano na frente do outro E vocês vão se deslocando dessa forma até o final Está preparado? Vamos lá então! E aí Tchau! 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 Nesta fase, nós vamos ficar em cima do pano E vamos nos deslocar sem tirar o pé do chão Desta forma Boa sorte E que vençam melhor Tchau! 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 Tchau!